Juízo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe, as mil e cem moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse, que o senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as mil e cem moedas de prata à sua mãe, que disse, De minha parte dedico esta prata ao senhor Deus, a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou duzentas moedas de prata, e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio até um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou, de onde vem você? Ele respondeu, sou levita de Belém, de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então, Mica disse, fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei dez moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O Levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem Levita, que passou a ser seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então, Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um Levita como sacerdote.